Olá a todos, estamos na 42ª semana do ano e aqui desde o Jardim das Oliveiras no tempo de Salomão, eu peço que a poderosa mão do nosso Deus esteja estendida sobre cada um de nós para fortalecer o fraco, orientar o desorientado, curar o doente, prosperar o pobre, batizar com o Espírito Santo, aqueles que ainda não foram batizados e ajudar a todos nós a tomarmos nesta 42ª semana do ano a decisão certa que temos que tomar para que Deus possa agir em nossas vidas e ser glorificado e você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Ele está com você, meu amigo, e nós também. E aqui desde o Jardim das Oliveiras no tempo de Salomão, eu quero dar continuidade à leitura do livro de Neemias capítulo 8, no versículo 10, eu vou recapitular o versículo 9 e depois damos continuidade do versículo 10 ao 12, quando diz assim, e Neemias que era o governador e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A fé inteligente, a fé bíblica, a fé no Deus vivo, não nos permite ceder para as emoções, sentimos emoções? Claro que sim, somos humanos, mas não nos entregamos às emoções, nós usamos a fé inteligente, nós pensamos, analisamos, pesamos e então decidimos obedecer ou não. Então, aqui o povo aprendendo, sendo ensinados à luz da palavra de Deus, o que fazer para agradar a Deus, eles se emocionaram e choraram, porque viram quão maravilhoso era e é o nosso Deus. Eles que haviam sido cativos, agora estavam livres e agora estavam tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eles não tinham uma cópia da palavra de Deus, a palavra de Deus ficava na sinagoga ou, aqui no caso, já era o templo, ou no tabernáculo na época. Hoje, as pessoas, nós temos acesso à palavra de Deus, seja digital, até no celular, no tablet, seja ela escrita de Gênesis, Apocalipse, e muita gente rejeita. A palavra de Deus é a fonte da vida, da fé, da força, da riqueza espiritual, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele disse que o meu justo viverá pela sua fé. A nossa vida depende da fé e as pessoas desprezam a palavra de Deus para dar ouvidos a palavras de homens, a opiniões, a filosofias baratas, dogmas, tradições humanas. Mas bem, veja o que diz o versículo 10, valorizando a palavra de Deus. Quer dizer, Deus quer que você tenha do melhor, desfrute do melhor, começando pelo espiritual, que você tenha uma fé inteligente, prática, livre de sofismo, tradições, fanatismo, que você pense, aprenda a palavra, pratique e possa ter para dar aos outros. Está aqui, ó. Vão, comam, bebam, desfrutem de tudo que Deus tem nos proporcionado e deem àqueles que não têm nada de si. Ele envia para aqueles que não têm nada para si. Porque este dia, repita por favor, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. É uma ordem. O dia de hoje, você está vivo, não é para murmurar, não é para chorar, não é para ficar se lamentando, ah, que não me ajudaram, ah, que eu tenho que ajudar. Não. O dia de hoje é para que a gente possa servir a Deus. E como é que eu vou servir a Deus se Deus é Espírito? Nós servimos a Deus quando servimos ao próximo. Por isso, Jesus disse que de dois mandamentos se cumprem todas as leis e todos os mandamentos. Que é amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós servimos ao próximo, ainda que ele não reconheça, ainda que ele não creia, ainda que ele não seja grato, mas quando eu faço por amor a Deus, por obediência à palavra de Deus, eu estou servindo a Deus e Deus vai me honrar, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe amparar. Ele disse aqui, olha, vão e façam isso, não com tristeza, mas com alegria, porque a alegria do Senhor, versículo 10, é a vossa força. A alegria de Deus é a sua força, meu amigo, a sua força não está no seu título, ou diplomas, ou posição social. A sua força, a minha força não reside em bens materiais, tem a você muito, pouco ou nada. Isso não faz você mais ou melhor, ou menos, ou fraco. A nossa força reside na nossa fé. A alegria de Deus é a nossa força. Essa força é a fé, a fé inteligente, a fé bíblica, que nos faz obedecer e confiar que Deus vai cumprir com o prometido. sempre e quando eu obedeça a sua palavra, sempre e quando eu termine a minha parte, eu conclua a minha parte, Deus iniciará a dele. Essa é a verdade. Então, alegre-se. Quando seja você ultrajado, perseguido, humilhado, eu sei o que você está sentindo, eu já senti na pele, a dor da humilhação, da rejeição, da perseguição, da crítica, por parte de familiares, conhecidos, e até falsos irmãos, falsos amigos, que na verdade não eram irmãos, eram irmãos. Irmãos do mal, não do bem. Mas isso não nos fez desistir da fé, da obediência, da crença em Deus, na sua palavra, e muito menos do serviço a Deus. a gente se sacrifica, a gente se esmera, e as pessoas são ingratas, as pessoas alcançam o que querem e dão as costas para Deus. Agora imagina para a gente, seus servos, as pessoas acabam sendo injustas com Deus, imagine com nós, seus servos, conosco, servos de Deus, com nós, servos do Altíssimo. Então aqui, ele continua dizendo, versículo 11, e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Quer dizer, havia uma comoção, havia uma tristeza, por lembrar do que haviam sofrido, por muitos estarem ainda passando por dificuldades, mas o mais importante já havia sido feito. O templo estava restaurado, restaurado, o culto a Deus já havia sido restabelecido, as muralhas já haviam sido reconstruídas. Quer dizer, se houve libertação, se houve conversão, então que agora vocês sejam cheios da alegria do Espírito de Deus, que vocês não fiquem chorando, nem se lamentando, não olhem para trás, não fique chorando pelo leite derramado, pelas decepções sofridas, pelas traições que a gente tem sofrido, de pessoas que um dia estiveram no nosso meio, se passaram de um de nós, se passaram por um de nós, se fizeram de irmãos, quando eram traidores. Mas não cabe a gente julgar, nem guardar mágoas, mas orar por eles, abençoá-los, e seguir com a nossa chamada, seguir com a nossa missão. Os levitas, quer dizer, os servos de Deus, fizeram o povo se calar e não chorar, porque era motivo de alegria e não de tristeza. Você está vivo, meu amigo. Você está ouvindo essa mensagem, você que se afastou, estamos na 42ª semana do ano, você pode, ainda faltam 10 semanas para terminar o ano, 10 semanas, se você tomar as 10 últimas decisões certas, uma decisão certa por semana, você vai terminar o ano de 2020, cheio do Espírito Santo, com a certeza da salvação, que é o que mais importa, é o mais importante. Esse é o nosso objetivo, para que então você seja arrebatado, em um abrir e fechar de olhos, quando vem o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, ou quando você ou eu dermos o nosso último suspiro, não temeremos a morte, mas iremos ser levados ao seio de Jesus, pelos anjos, que nos acompanham nesta jornada aqui na terra. No versículo 12, ele conclui, então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar poções, a fazer grande regozijo, está vendo? Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Você entendeu a palavra que eu fiz você agora saber? Então não chore, não se lamente, olhe para frente, a fé nos faz olhar para frente. Alegre-se, dê o seu testemunho, o maior testemunho não é o de cura, de libertação, prosperidade, família, o maior testemunho é você conhecer a Deus, é você ser filho do Altíssimo. Você já tem esse testemunho? Se você não tem, então você não tem essa alegria aqui. Essa alegria aqui que supera todas as tristezas, é a alegria da salvação, do batismo com o Espírito Santo. Bem, semana que vem daremos continuidade ao estudo do livro de Neemias. Não esqueça, a alegria de Deus é a nossa força. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho